Que falta eu sinto te amei Que falta me faz isso dar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim ou só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto te amei Que falta eu sinto te amei Mas como eu não tenho ninguém Que eu levo a vida assim ou só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero o meu sofrer 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 O Pouso do Sol é isso, a manifestação cultural une todas as tribos, quem gosta do reggae, do rock, do MPB, do axé, swingueira, tudo do afro, nós temos aqui tudo pra você no Pouso do Sol.